Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glaucia e estou aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil. Na aula de hoje, nós temos expressões numéricas com frações. Antes de começar, já deixe aqui o seu like se você gostou desse conteúdo e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de novas aulas que eu coloco para vocês semanalmente no canal. Para começar, sempre precisamos relembrar a ordem de resolução de uma expressão numérica. Quando uma expressão numérica possui sinais de associação, primeiro nós resolvemos aquelas operações que estão dentro do parênteses, depois no colchete e, por último, na chave. Pensando nas operações, nós resolvemos primeiro multiplicação ou divisão e, depois, adição ou subtração. A primeira conta que aparecer é da esquerda para a direita. Neste exemplo, nós ainda não temos potência e raiz, mas nós teremos um vídeo com potência e raiz em frações também. Aqui, no primeiro exemplo, nós temos uma adição e uma multiplicação. O que eu preciso resolver primeiro? A multiplicação. Sinaliza o que você vai resolver e resolve. A multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 1, 3 vezes 4, 12. Agora, nessa adição, nós temos denominadores diferentes. O 2 e o 12 são diferentes. Nós não conseguimos resolver essa adição se não reduzirmos essas frações ao mesmo denominador. Então, nós precisamos fazer o MMC dos denominadores. Quando você está trabalhando com expressão, com fração, é importante ter um cantinho para você fazer o rascunho. Fazer, por exemplo, o mínimo múltiplo comum desses dois números. Vou fazer aqui. 2 e 12. Eu consigo dividir os dois números por 2. Aqui deu 1 e aqui deu 6. Divido novamente por 2. Desce esse 1. Aqui deu 3. Agora, eu vou dividir por 3. E eu simplesmente multiplico os fatores encontrados. 2 vezes 2. 4 vezes 3. 12. 12 é o novo denominador. Eu trago esse denominador para as duas frações. Agora, eu preciso dividir o novo denominador pelo antigo e o resultado eu multiplico pelo numerador. Isso eu farei nas duas frações. 12 dividido por 2. 6 vezes 1. 6. 12 dividido por 12. 1 vezes 1. 1. Tendo os denominadores iguais, eu posso adicionar os numeradores. Então, 6 mais 1. 7. 12 avos. Vamos para o outro exemplo. Aqui, um pouco mais completo, com alguns sinais de associação e com operações diferentes. Quando a gente olha para essa expressão, a gente tem um parênteses dentro do colchete e nós temos outro parênteses aqui fora. Nós podemos olhar para os dois ao mesmo tempo, na mesma linha de resolução, porque eles são independentes. O resultado de um não vai interferir no outro e a gente ganha espaço na nossa resolução. A gente faz a expressão um pouquinho mais curta. E o resultado final vai ser o mesmo. Então, quando eu olho para dentro desses dois parênteses, eu tenho adições de denominadores diferentes. Então, eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores para conseguir adicionar. Então, eu vou copiar o começo da linha aqui, eu vou manter os parênteses, porque eu ainda não vou eliminar, eu não estou resolvendo. Eu só estou reduzindo ao mesmo denominador. Pego os dois denominadores e faço o MMC entre 2 e 3. Uma dica legal, quando a gente tem o MMC entre dois números primos, o resultado desse MMC vai ser o produto desses dois números, 2 vezes 3. Então, eu não precisaria fazer aqui o MMC para mostrar para vocês. Olha lá, o resultado é 6. Então, eu tenho dois números primos, eu só multiplico o 2 e o 3 e vai dar 6. Então, o produto desses dois números primos é o novo denominador. Eu trago para cá o 6, mantenho a operação e agora eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Eu sempre coloco aqui, destacando essa regrinha para os meus alunos não esquecerem. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, o que eu coloquei em vermelho, a gente só usa na redução ao mesmo denominador. Não faz parte da expressão. 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2, vezes 1, 2. Continuo copiando aqui. E agora eu preciso fazer a mesma coisa para essa nova operação. Vamos para o MMC de 4 e 2. Divide por 2, deu 2 e 1. Divide por 2, 1 e 1. Mais uma dica para você. Quando nós temos um MMC de dois números, em que o maior número é múltiplo do menor, o resultado do MMC será sempre o maior número. Então, eu não precisaria ter feito ali também. Conhecendo essas regrinhas, eu já colocaria direto aqui o MMC. 4 dividido por 4. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Copio o restante da linha. E agora eu posso efetuar as adições. Então, eu sinalizo o que eu vou efetuar e copio o restante da linha com muito cuidado. 3 mais 2, 5. Mantenha o denominador. 6 dividido por 3 mais 2, 5. Mantenha o denominador. 4. Agora, eu preciso olhar para dentro do colchete. Dentro do colchete, nós temos uma adição de 5 quartos mais um inteiro. Eu preciso encontrar uma fração com o denominador 4 para poder resolver aqui. Eu não preciso fazer o MMC entre 1 e 4, porque embaixo de todo inteiro, nós temos sempre 1. Por que eu não preciso fazer esse MMC? Porque se eu tenho 1 inteiro e eu estou pensando em inteiros dividido em 4 partes, eu já sei que esse 1 inteiro será 4 quartos. 4 quartos é uma fração aparente que representa 1 inteiro e tem o denominador 4 que eu preciso para poder adicionar aqui. Se você não consegue memorizar dessa maneira, você pode pensar que o MMC de qualquer número com 1 vai dar o próprio número. E daí, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, como nós estávamos fazendo até aqui. Então, vamos lá. Copia o restante da linha. E coloca aqui o novo denominador 4. Eu já falei que vai dar 4 quartos, mas vamos pensar. 4 dividido por 4, 1, vezes 5, 5. 4 dividido por 1, 4, vezes 1, 4. 4 quartos. Agora, eu consigo adicionar. Então, eu sinalizo o que eu vou adicionar e continuo. Copia o restante da linha. 2 terços, vezes 5 sextos, dividido por 5, mais 4, 9. Mantenho o denominador. 4. Agora, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Na multiplicação, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Se eu conseguir simplificar cruzado, antes de multiplicar, a conta se torna mais simples e eu não preciso simplificar no final da minha expressão. Olha só. O 2 e o 6 dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu vou multiplicar esses números menores que eu encontrei. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 3, 9. Dividido por 9 quartos. Na divisão de fração, eu copio a primeira fração, troco a operação pela multiplicação e inverto a segunda fração. Então, copio a primeira, troco a operação, inverto a segunda. A gente chama de CTI, copia, troca, inverte. É a dica para você memorizar a regra da divisão. Então, eu não consigo simplificar, eu vou direto para a resolução. 5 vezes 4, 20. 9 vezes 9, 81. O resultado dessa expressão numérica é 20, 81 avos. O que você achou? Espero que você tenha compreendido tudo e que a sua matemática tenha se tornado mais fácil. Se você chegou até aqui e ainda tem um pouco de dúvida nas operações com frações, vale a pena conferir cada aula que eu fiz individualmente, falando das adições e subtrações, depois multiplicação e divisão, porque as regras são diferentes. E aqui, nós juntamos todas elas, não é mesmo? Obrigada por assistir até aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!